Rank Up, que é um estilo de servidores aí de Minecraft já muito conhecido. E o pessoal aqui do DBC Warriors me convidou de novo pra agora mostrar o novo servidor deles, o Dragon Block C After. Lembrando que se você quiser o modpack pra poder jogar com essas outras pessoas que estão aqui dentro do server, vai estar tudo aí na descrição, o modpack, o IP e também a loja pra caso você queira comprar algum VIP ou, sei lá, alguma coisa diferente. Eu vou estar disponibilizando tudo aqui na descrição e também no comentário fixado. Agora vamos pra nossa jornada no server. Bom, então vamos lá. Primeiro eu preciso entrar aqui, ó, nesse portal onde vai estar escrito Dragon Block C After, que é um servidor novo, né, o servidor que eles lançaram aqui agora. Aí a gente só pula aqui, mano, a gente é teleportado pra dentro do servidor, tá ligado? Mano, esse ajudante aqui é um staff do servidor, esse staff aqui, ele me deu uma roupa, mano, pra eu usar, que foi essa daqui, tá ligado? Porque eu tenho uma coroinha, uma sainha bonitinha, ó que gracinha. Mas eu acho que se você entrar no servidor, você vai vir com essa roupa aqui, tá ligado? Que você pega ela com o teu kit inicial. Aqui na frente a gente tem um quadro dizendo, né, umas informações sobre o servidor. E aqui diz pra você dar barra e iniciar pra você pegar alguns extras do server, tá ligado? Uxi! Ih, rapaz, tu ganhou uns negócios! Que cê é louco! O tanto de negócios que eu ganhei, mano. Tá, já já eu explico o que que são isso aqui, beleza? Mas enfim, mano, peraí, deixa eu agradecer o cara aqui, mano. Mandar um valeu, velho. Que ele foi gente boa comigo, mano. Tamo junto. Aí seguindo aqui na frente, pá e tal. Se tu deu barra e iniciar ali, tu pegou, mano. Pegou aqui muito TP, tá ligado? Acho que cê pegou uns 5 milhão, se eu não me engano. E já dá pra cê dar uma upada gostosa aqui, pode crer. Putz, eu precisava de um pouquinho, mano. Só mais um pouquinho pra pegar na super forma. Mas acho que a gente vai pegar... Não é pra conseguir pegar eu fazendo as missão. Vai dar de boa, vai tá suave. Aqui tem um sistema de ranks, mano, no servidor. Que você pode evoluir teus ranks. Acho que é assim que funciona. Que é uma brisa mais rank up, tá ligado? A gente pode dar barra ranks pra ver os ranks que tem aqui. Ah, aqui explica como funciona. Maneiro. Pô, 500k pra evoluir, mano. Eu ainda não consigo pegar o 011. Acho que eu tenho que dar uma formadinha gostosa antes. Posso vir aqui em barra minerar, pelo que eu tava me dizendo. Eu posso vir na mina diferenciada, mano. Aqui, ó. Essa daqui, mano. Que é a mina do VIP que eu tenho. Pô, mano. Não tenho nenhum kit mineração. Ah, eu tenho esse aqui sim, mano. Tenho uma picaretinha pra minerar. Deixa eu ver se eu tenho algum kit legal aqui pra eu pegar. Vou pegar aqui. Aí sim. Uh, peguei agora uma picareta maneira, mano. Essa picareta aqui. Aí sim, velho. Aqui vamos dar uma minerada. Na ganha... Ah, na ganha milzão, mano. Milão por pegar aqui cada minério. Pô, pior que jogar com VIP, mano. É uma parada muito OP, mano. Os caras gostam de me dar VIP, mano. Em servidor. Que daí eu consigo mostrar pra vocês, né. E se vocês se interessarem, vocês também aí e tal. Se quiser jogar no servidor. E ver como é que é uma visão de quem joga com VIP, né. Porque eu, pelo menos, tinha sempre essa dúvida, mano. Quando eu jogava em umas épocas onde eu não tinha nem condição. Onde eu não estava humilde. Eu tinha muito problema, tipo, com isso, mano. Eu sempre tinha curiosidade pra ver como é que funcionam os VIP nesses servidores e tudo mais. Então o que me ajudava era assistir uns vídeos no YouTube, mano. Pra ver como é que funcionavam os VIP. Pô, tô vendo aqui, mano. Que eu acho que minerar não é meu forte. Não é minha brisa. Não tô afim de minerar. Você também aí, pô. Não tá afim de minerar. Você quer ir logo pro combate. Vamos então dar uma UPADA, mano. Vamos ver como é que faz pra nós UPAR. Eu tenho esses negócios aqui. Esses prestígio, mano. Que se eu não me engano. É... É só a gente vir aqui em barra raid. Aqui, ó. É da barra warps raids. Aí a gente pode fazer umas raids aqui no servidor. Se eu não me engano. Deixa eu ver. Será que tem alguma raid disponível pra gente fazer? Opa, acho que tem. Ahn... Tem raid pra nós fazer. Legal. Que aí a gente pode vir aqui, ó. Matar esses saibamens aqui. Aí quando a gente termina de matar eles, a gente vai pra segunda fase da raid. E se eu não me engano. Cada etapa, mano. Dessa raid a gente ganha um ponto de prestígio. Aqui no nosso... No nosso negocinho. Vamos matando aqui agora. Vamos derrotar esses napa. Eu ganho umas moedas de prestígio, mano. É bem de boa. Essa aqui é a raid fácil. Se eu não me engano. Ela é bem... Bem suave pra gente fazer. Tem esses bosses aqui que também... Pô, não é muito desafio não. Tá ligado? Se a gente tivesse super saiyajin, mano. Vai fazer isso aqui muito mais rápido. Mas como eu ainda não tenho, véi. Porque eu esqueci de comprar super forma, véi. Fui moscão agora. Vamos batendo nesses frizz aqui. Esse aqui é o frizz a chifrudão. Grandão. Nossa, o frizz a cabeçudo, cara. Que noxo. Esse frizz a cabeçudão é muito feio, filho. Muito feio. Agora tem os frizz aqui da forma completa deles. Ainda tá de boa. Tá suave aqui pra gente derrotar. Cara, essa raid é... Acho que é a melhor... Uma das melhores formas de farmar. Porque, mano... Esse prestígio é muito importante aqui no server. Ele é muito importante pra gente conseguir nossas skills. Tá ligado? Pô, já tem 46 aqui, mano. Eu vou sair da raid. Vou dar barra raid e sair. E aí, beleza, mano. Aqui, ó. Esse NPC que eu tava falando. Você pode dar barra skills. E você pode comprar as skills do Dragon Block aqui, mano. Nesse... Nesse... Nessa interfacezinha que vai abrir pra você. Tá ligado? Ó, eu tenho 2 mil de prestígio pra comprar. Deixa eu ver. Quanto é que custa o Fly, mano? Ó, o Fly custa 10. GG, mano. Conseguimos subir aqui um nível maneiro. Agora a gente tem o Fly, mano. Ó. Agora a gente pode sair voando pra lá e pra cá. Maneiro. Bem da hora. E a gente pode pegar esses prestígio aqui, ó. E é só a gente clicar no chão com eles. E a gente consegue ganhar eles aqui. Deixa eu ver. Outra coisa que eu quero pegar. Eu quero pegar o Key Sense. Que é importantíssimo pra gente poder fixar nossa mira nos bichos, tá ligado? O Potential Unlock, mano. Que é a skill mais importante do Dragon Block C by far, mano. É a mais... É a galera mais precisa. Vamos bailar aqui. Pô, eu tô gastando muito, mano. Meus levels aqui. Mas eu acho que vai ser por um bom motivo. Tô pegando aqui também agora do Fly, mano. Porque eu quero voar o mais rápido que eu puder. Aqui, eu já tô dando pra dar uma voadinha mais interessante. Mas o que mais me importa, mano, é isso aqui, ó. A gente consegue agora subir o nosso Key até 80... 85? Massa, 85%. Mas eu vou pegar aqui o Potential Lock no máximo, mano. Dane-se. Agora a gente tem 100% do nosso poder liberado. O que significa que a gente pode fazer a nossa saga tranquilamente, mano. Deixa eu vir aqui. Barro Warps. Aí a gente pode fazer as missões. Ó, tem fast sagas, mano. Pera aí. Eu quero fazer as missões do servidor, na verdade. Ó, tem as missões do Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Super e o Heroes. A gente pode fazer do Dragon Ball Z, mano. A saga Z, ó. Caralho, esse mapa, mano. Que style, velho. Que maneiro. Ai, tá aqui todos os bichos, mano. Pra gente enfrentar eles. Pô, eu acho que... Esses daqui, acho que vai ser meio que fácil, não é não? Eu acho que vai ser fácil pra mim agora. Deixa eu ver. Vou testar contra o Super... O Android 17. Deixa eu ver se vai ser mais... Se ele vai ser complicado. Nossa senhora. Tá, ele não é tão fácil assim quanto eu pensei, mano. Ele também não... Mas não é tão complicado não, mano. A gente consegue lutar contra ele até, ó. Consegue dar uns tapinhas nele. Só que mesmo assim, tipo... A gente pode pegar aqui, ó. Trocar a nossa orb. A gente ganha 50 mil de TP só. Hum, que bosta. Queria ganhar mais, mano. Ah, se bem que se eu derrotar mais um... Eu consigo pegar meu Super Saiyan, velho. Aí eu acho que eu consigo fazer outra parte da saga, se pá. Calma aí que eu tenho que combar ele aqui, mano. Tenho que combar ele um pouco, velho. Pra conseguir bater nesse... Nesse parceiro aqui. Ó, agora tem um milhão. Tá? Oxi. Nossa! Eu preciso ter Mind, mano. Carai, que merda, mano. Eu preciso ter Mind, mano. Putz, cara. Eu vou ter que gastar muito TP aqui, mano. Qual foi? Na moral mesmo. Ó o tanto de TP que eu gastei, mano. Só pra liberar o Mind aqui pra mim. É porque eu tinha pego as skills, tá ligado? Aí meu Mind foi consumido aqui, velho. Pô, não vai ter jeito, mano. Vai ter que ir na raça aqui pra pegar o nosso Super Saiyan. Nosso Super Saiyan, hein. Oxi. Ó esse parceiro aqui, mano. Oi, quero uma arma aí. Isso aqui é o quê? É um troll, mano? O que vão fazer comigo? Manda pro pai. Pô, vou ganhar uma espadinha, mano. Pra não dar uma zoada. Posso te puxar? Pode. Oxi, tem como ele me puxar, mano? Ele vai me teletransportar invertido, igual o do Goku lá? Tô aqui fazendo os Android de... Oxi! What the hell? O que é isso? Fui sequestrado, mano. Qual foi? Eu tô num cárcere, velho. O que é isso? Fui sequestrado. Tô num cárcere, mano. What the fuck? Que lugar é esse aqui, velho? Ô, louco. Tem só um... Ih, agora eu tô... Ah, meu Deus. Ele vai me dar um tiro na cabeça. Calma aí, senhor. Calma aí, senhor. Eu tô... Oxi. Que porra é essa? Cara, que eu posso dar tiro nele, mano. O que é isso, mano? Cara, o que é essas armas... O que eu consigo fazer com essas armas aqui? Peraí, eu vou testar elas, né? Ah, agora eu tenho umas armas, fi. Vamos começar a dar tiro... Mano, vamos dar tiro no Android 17. Dane-se. Calma aí, calma aí, calma aí. Toma. Meu Deus. Dá 15 de dano. O que eu faço com essas armas, mano? Pô, ela faz um barulhão, mano. Qual que é a fita disso aqui, velho? Pá, carai. Que brisa, mano. Muito estranho. Tá, acho que eu vou ter que ir na mão mesmo, mano. Pra enfrentar o androidezão. Pô, eu tava esperando uma espada cabulosa, tá ligado? Eu não esperava que fosse realmente uma arma. Um 3-8-ão, tá ligado? Olha, tá quase com um milhão de novo, mano. Com muita persistência aqui, tá ligado? Resiliência, sei lá o quê. Vai conseguir pegar um milhãozão de TP. Esse pack tem um lugar que deve ser mais fácil pra eu upar, mano. Tipo, alguma área VIP, tá ligado? Mas eu não tomei conhecimento, não. Não tô ligado. Aê, mano. Aí sim. Agora a gente pode vir aqui, ó. Pá. Comprar uma super forma. Pô, não vai nada nem pra ver que a gente vai estar super sajadinho, porque eu tô meio ridículo, né? Mas tudo bem. Dá pra gente se transformar aqui, mano. Oh, yes! Pô, agora não vai dar 4 mil de dano. Isso é da hora? Vamos ver. Acho que é, mano. Não sei. Não sei se teve muita diferença, não. Ah, não. Tem sim, tem sim. Vai dar um daninho legal agora. Ah, tem farm VIP. Ah, aqui eu posso treinar. Pera aí. Pepíssima! Caraca, filho. Tem muita coisa aqui. Opa, muito obrigado aqui. Muito obrigado. Muito obrigado a você também. Muito obrigado. Agora nós temos 48 mil, moleque. De TP. Pega. Caraca, agora eu vou ficar debochado, mano. Vou pegar todas as minhas super formas aqui. Ah, não dá. Gastei tudo. Nossa, que mal gasto esse poder. Bom, mas eu espero que eu consiga upar legal aqui, né? Ou nada a ver. Ou nós não conseguem. Ó, 104k de TP. É pra dar uma pra nós upar aqui, mano. Eita, pega! Caraca, aqui é muito OP, mano. Eu ganhei um milhão de TP upando aqui. Tá, então eu tive uma ideia, mano. Caraca, eu tive ideias aqui. Mano, eu tô tipo aquelas crianças que você dá, tipo, um doce pra ela. Ela fica, tipo, muito animada, tá ligado? Puts, eu acho que eu vi num inimigo aqui que eu não posso contra, mano. Puts, esse aqui eu não posso contra mesmo, não. Calma aí, calma aí. Com muita força, muita fé. Nós cipar consegue. Eita merda, não, não consegue. Tá, tá, tá. Calma, calma. Mas tem mais Super Saiyajin. Opa, não pode voar, é mesmo? Esqueci disso. Tinha esquecido. Calma aí, vamos virar o Super Saiyajin 2 aqui. Super Saiyajin 3 grande. Oh, não pode ficar matando ele aqui de cima. Ele não acerta nós. GG, mano. Eu encontrei uma estratégia perfeita, velho. Oh, se tu entrar nesse servidor, vai rápido pra tentar pegar o Fly, mano. Caraca, o Fly é muito OP, mano. Não consegue zoar legal aqui, ó. Debochar legal desses caras. Olha, tá com 47... Quatrocentos e pouco mil de vida, mano. Nossa, uma hora. Uma hora nós mata, tá ligado? Uma hora nós vai acabar matando ele. Se não der, mano. Se não der, pelo menos nós tivemos uma tentativa insana aqui. Calma lá. Com calma e respeito, nós chegamos no cu de qualquer sujeito. Boa! Matamos! Sei louco. Quanto de Orbe nós vai ganhar aqui, mano? Tá, porra. Cinco milhão, mano. Tá, não é bem o suficiente, né? A gente consegue dar uma upada aqui na nossa Super Forma ainda. Deixa eu ver. Nós vai ficar muito forte, mano. Pô, a gente tá Super Saiyajin 2 aqui, aparentemente. Ainda não tá nem no Super Saiyajin 3, que é o que eu queria. Mas nós pode upar aqui os outros negócios, mano. Upar com força. É o que eu fiz aqui agora, mano. Dei uma upada em força, um upada em com. Nós pode continuar formando nesse parceiro aqui, mas acho que ele não é do nosso nível, mano. Nós tem que ir pra uns caras mais de boa, tá ligado? Vamos ver aqui, ó. Tá. Esse Campari, mano. O calvo do Campari. Vamos ver se ele... Se ele não consegue dar um stilt legal. Ah, mesma fita, mano. É a mesma fita até. Quer dizer, na real não. É bem mais rápido, mano. Não consegue matar esse parceiro aqui bem mais rápido. E não é tá Super Saiyajin 2, mano. Super Saiyajin 3 se para e tira onda. É debocha legal. Mano, eu quero saber onde é que eu compro a Godform, tá ligado? Ah, eu tenho um negócio aqui que eu não tinha visto, mano. Que eu tenho esse fragmento diário que eu posso trocar aqui, se eu não me engano. Ó, eu posso trocar... Ah, maneiro. Com esse fragmento diário, né? Pode trocar em coisas aqui, ó. Scalters. A gente pode trocar em umas espadas. Ó, com uns fragmentão aqui mais cabuloso, né? Troca com umas espadas mais bizarras. Pode par, mano. Saquei. É, mas eu não tenho isso aqui por enquanto. Bom, mano. Se eu descobrir aqui, qual que é a meta, mano? Esse aqui, mano. Eu não consigo matar um monte rapidão, tá ligado? Porque eu dou dois hits aqui nesses bichos. É dois tapas pra matar. E aí, se eu pego aqui, por exemplo... Peguei aqui 25 orb, mano. E vender essas 25 orb, eu já ganho tipo uns 5 milhão de TP, tá ligado? Ó, tô com 13 milhão. Rapidão. Rapidez. Ó, fiquei uns minutinhos aqui, ó. Peguei um pack, mano, de orb. Vamos ver quanto é que custa trocar isso aqui. Eu tava com 13... Aí, ó. 25 milhão. Vale. Agora eu não consigo, mano. Pegar aqui um Super Saiyajin 3. Na moralzinha. Ainda sobra um tanto aqui pra não botar mais em STR, mano. Pra não dar mais dano ainda nos caras. Deixa eu ver, mano. Se pá que eu consigo agora tirar uma onda aqui, mano. No Campari de novo. Hum, pior que não. Os NPC aqui do Campari ainda tá mais forte. Mas eu acho... É, vale mais a pena a gente ficar naquele lá. E farmar um montão dele, mano. Ficar farmando tipo um monte daquele bichinho ali, pode crer. Bom. Eu vou pegar aqui. Eu vou na minha Minerar e tal. Aqui na minha Minerar e Esmeralda. Aí, peguei uns 600k aqui, ó. Coisa básica. Coisa leve. Vamos voltar aqui pro spawn Zeta, mano. Mas pode dar barra ranks agora. E a gente consegue subir o nosso rank. Subimos, eu acho. Ó, subimos mesmo. Eu acho que eu ganhei uns TP aqui, mano. Ganhei esses 10 milhão de TP aqui. Massa. É malandro. Vou subir muito o nosso STR, mano. Pra não dar muita porrada nos bichos pra gente farmar. Ó, tô Super Saiyajin 3 aqui. Vamos voltar com outro parceiro aqui do Sor. Será que nós dá... Ah, nós dá hit kill nele. Dá um hit kill. Nossa, que coisa bela, mano. Pô, a gente vai pegar muito TP muito rápido, mano, agora. GG. Ó isso, peguei um pack, mano. Rapidão, tipo 2 minutos. Papo de 2 minutos, né? Pegou um pack. Muito maneiro, mano. Roubadíssimo, fi.